São São Paulo, informação está chegando agora, envolvendo um vendedor que foi brutalmente assassinado enquanto voltava de uma festa com os familiares. O nome dele nós já temos confirmado, o Eric teria reclamado de um conhecido que passou pelo carro dele em alta velocidade. O que o homem fez? O homem que estava na mesma festa simplesmente atacou esse pai de família a facadas. Agora os parentes do Eric pedem por justiça. Por quê? Porque o suspeito não se apresentou à polícia e ele pode fugir. Até o momento ele não foi encontrado, a polícia quer ouvir, mas ele não se apresentou. A família está indignada, falou, como que eles deixam um cara desse ainda solto? Então a família está cobrando por justiça para que esse cara seja encontrado, se ele não foi até a polícia, que a polícia vá atrás dele. Inclusive, a reportagem que preparou foi a Amanda Campos, trazendo detalhe por... Você entendeu, rapaz? Os dois estavam na mesma festa, esse cara saiu com a família dele, estava voltando para casa, curtiu a festa, estava indo embora. Só que na rua, ele estava seguindo, passou o cara em alta velocidade, do lado dele. Ele reclamou, falou, ô meu camarada, está muito em alta velocidade. O cara não gostou, o cara não gostou de ser repreendido ou de receber uma crítica. E aí partiu para cima do cara e assassinou esse pai de família, viu? Assassinou. Nós vamos entender como que aconteceu. Nós conversamos com a família do Eric, que teria reclamado desse conhecido que passou pelo carro dele em alta velocidade. É o que a gente fala, o cara está perdendo a paciência hoje em dia. Hoje em dia não está contando até 10, não está respirando fundo antes de cometer qualquer tipo de atitude, não. Nós já vimos aqui, por uma fechada no trânsito, o outro cara desce do carro, esmurra o outro, acaba matando o outro. Por motivo banal, as pessoas estão matando a outra. É muita violência, muita maldade dentro dessas pessoas e nós vamos acompanhar direitinho esse caso. Alô, São Paulo, vamos direto aí com esse assunto, prioridade à família pedindo justiça. Essa expressão de incerteza no olhar da Simone resume bem como tem sido o clima na família desde a tragédia do último domingo. Parentes e amigos saíam de um sítio em Arujá, região metropolitana de São Paulo, quando Eric Costa Batista, de 35 anos, marido de Simone, foi esfaqueado até a morte por Rafael Melo Figueiredo, simplesmente por ter reclamado da velocidade do carro conduzido pelo jovem. Quando meu marido foi falar com ele, ele já deu uma facada no meu marido, só que meu marido pôs a mão, só que pegou. Aí ele falou, tira a camisa, é, para pôr na mão. Aí quando ele tirou, aí aqui estava saindo muito, muito sangue. A discussão entre o Rafael e o Eric teria começado ainda na calçada da chácara e terminado bem aqui, nesta estrada, a cerca de 500 metros do local onde a comemoração havia sido feita. Segundo informações de testemunhas, o carro do Eric foi fechado várias vezes pelo veículo dirigido pelo Rafael. O Eric ficou muito nervoso com essa situação e quando chegou aqui, bem neste local, ele decidiu tirar satisfações então com o suspeito. Desceu do veículo e quando chegou perto do outro automóvel, foi recebido com golpes de faca, bem na região do peito. Ele foi levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e já chegou à unidade de pronto atendimento morto. Ele já morreu no carro mesmo, porque o médico falou que é onde ele acertou, não tinha o que fazer, que ele acertou artéria, né? O Eric era uma pessoa totalmente da paz, não brigava com ninguém. O que ele pudesse evitar, ele evitava, ele não era de fazer nada com ninguém, com nada, nada, a pessoa super boa. Testemunhas disseram que Figueiredo estava entre os convidados da festa. Levou a namorada e havia ingerido bebida alcoólica. Depois de cometer o crime, enviou um áudio para um dos anfitriões. Estou ligado, cara, estou ligado. Estou espalhado para o mundo inteirozinho, mano. O mundo inteiro sabendo, mano. O bagulho ficou louco, mano. Na minha cara, na cara do seu tio, mano. Faleceu, nas TVs, tudo se pensar, mano. Meu advogado foi na delegacia, não tem mandato de prisão, não tem nada ainda. Estou esperando acabar de pegar o depoimento do povo do seu lado, entendeu? Ainda não estou foragido, não estou nada. O delegado assistente aqui do município explicou para a nossa equipe de reportagem que Rafael Melo Figueiredo tem uma passagem pela polícia por embriaguez ao volante. Ele disse ainda que realmente ele estava envolvido neste caso que acabou com a morte de um jovem em um pesqueiro em março deste ano, mas que nesta ocasião não foi ele o responsável pelo assassinato, e sim o dono do pesqueiro onde aconteceu o crime. Caso seja formalmente indiciado e preso, o suspeito pode ser sentenciado a uma pena que varia entre 12 e 30 anos de reclusão por homicídio qualificado. A esperança da família é ver o homem que destruiu este lar pagar pelo crime que cometeu. Meu coração está quebrado, despedaçado. Eu só quero apagar este dia da minha cabeça. Eu só quero... Alguma coisa que eu quero pelo meu marido é que a justiça seja feita, porque ele tirou um pai de família. Meu marido, ele nunca fez mal para ninguém. Ele destruiu a gente. Esse quintal aqui, sem ele, acabou a alegria, porque ele era alegria daqui, por causa de uma pessoa que matou ele por motivo banal, fútil, por nada, por nada, por nada, por nada. Então a gente quer justiça, que ele seja preso, que ele pague do que ele fez.